Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de artesanato passado eu ensinei vocês a fazer essa parte do chaveiro, desse chaveirinho aqui de coração. Olha que lindo! Lembrando que esse coração não é criação minha, eu copiei do canal da Jane Dias, então todo crédito vai para a artesã Jane Dias. Então, eu ensinei a fazer essa parte e eu falei que no próximo vídeo eu ia ensinar a unir as partes para ficar um chaveiro assim. Mas antes de começar o passo a passo, eu quero dar algumas dicas, que através de um trabalho dá para você criar outras peças. Olha que lindo o pingente, olha, eu adorei, adorei, olha que lindo. Olha, eu fiz com o cristal número 5 e com a bolinha dourada número 3, olha. Para vocês verem, o cristal ele tem um brilho muito bonito, olha, então ficou lindo. Usei esse, esse negocinho aqui que é próprio para pingente, olha, e coloquei num cordão de camurça. Mas se vocês não querem usar como pingente, você pode fazer um chaveirinho menor, um chaveirinho mais delicado. Porque ele fica, como é a pérola número 5, então ele fica um pouco menor. Você pode também estar fazendo com a pérola 8, que ele vai ficar bem, bem maior, olha. Bem maior, né? E também, pessoal, eu fiz esse brinquinho. Olha que coisa mais linda que ficou o brinquinho. Como eu gosto muito de brinco, então eu adorei. Peraí, deixa eu tentar colocar aqui. Olha, gente, que lindo. Esse aqui eu fiz com a pérola número 4 e com a bolinha número 3 dourada. Coloquei uma base de brinco, mas quem não tem a base de brinco, essa base, pode usar também o anzol. Esse dá certo pra você pôr nesse anzol aqui também, dá certo. Quem não tem a base. Olha. Eu gosto muito de brinco, então eu amei. Amei, achei que ficou bem bacana. Então é isso, pessoal. Eu tô suando porque aqui tá muito calor. Então, com um trabalho, dá pra vocês fazer outras peças, né? Eu gostei bastante. Então, vamos ao passo a passo. Então, vamos unir aqui pra fazer o chaveiro. Olha, pessoal, a quantidade que já tem pronto. Porque eu tenho uma encomenda de 100 coraçãozinho desse. 100. Eu acho que eu já fiz mais de 20. Então, pessoal, é... Eu vou pegar uns 40 centímetros de linha. Eu tô usando a 0,35. Você vai precisar pra fazer o chaveiro de duas partes iguais. Aí nós vamos unir aqui certinho. Deixa eu ver de onde que eu vou começar. Vou começar daqui de baixo, olha. Você vai unir certinho aqui, bolinha com bolinha, sabe? Pra ficar certinho. Vou começar por aqui, ó. Vou enfiar a minha agulha aqui nessa bolinha aqui, ó. Na primeira. Na primeira pra subir. Coloquei, tá vendo? Passei a linha, olha. Nessa linha aqui que tá saindo pra baixo, eu vou colocar uma perolinha... Eu vou colocar uma perolinha número 4. E vou cruzar com a outra linha. Olha. Cruzei. Uma agulha veio pra cá e a outra agulha foi pra lá. Segura as duas pontas e puxa. Ixi, peraí que deu o zebra aqui, peraí. Vamos lá, novamente. Olha. Peguei o coraçãozinho assim, ele tá de ladinho. Coloquei minha linha na primeira. Vou pegar a linha que está saindo pra baixo. Vou colocar uma perolinha número 4. E vou passar no outro, na mesma bolinha, na primeira aqui, ó. Agora sim que eu vou unir as pontas e puxar. Agora, eu vou pegar mais uma bolinha. Mais uma bolinha número 4. Agora sim que eu vou cruzar a bolinha. Cruzar é uma agulha vem pra cá e a outra agulha vem pra cá. Fazendo esse X, ó. Aí você vai puxar. Olha, já está fechando. Aí você segura. A linha da direita você passa dentro da bolinha da direita. E a linha da esquerda dentro da bolinha da esquerda. Assim, ó. Tá vendo? Dentro da bolinha 6. Não, porque nós começamos na primeira. Agora nós vamos passar dentro da segunda. E vamos puxar. Olha. Tá fechando já, ó. Novamente, mais uma pérolinha número 4. Vamos cruzar. Ó. Uma agulha vai pra lá e a outra vem pra cá. Puxa. Agora, nós vamos passar dentro da terceira bolinha. Uma. A linha que saiu pra esquerda na bolinha da esquerda. E a que saiu pra direita na bolinha da direita. Olha. Tá vendo? E vamos puxar. Olha aí, ó. Ela vai unindo, ela vai unindo as duas partes e vai fechando. Então, pessoal, você vai fazer isso todinha na volta. Todinha na volta. Eu acho que não tem necessidade de eu fazer o chaveiro inteiro com vocês, né? Aí, você vai fazer, ele vai ficar assim, ó. Fechadinho, fechadinho, fechadinho. Aí, depois que você fez todo em volta, isso aqui eu tô fechando, o lado de dentro. O lado de dentro é a mesma coisa. Eu vou fazer aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, passei todo em volta. Agora, eu trouxe a minha linha pra me cruzar aqui na parte de dentro. Já cruzei uma bolinha. Ó, eu passo aqui nesse, ó. É a mesma coisa de passar do lado de fora, é do lado de dentro. Pega uma pérolinha número quatro, cruza. Só que você vai ter que ficar colocando a linha pra um lado e pro outro pra dar certo, né, ó. Olha. Aí, aqui, ó, eu vou passar dentro da pérolinha número quatro. Agora, já vou começar a cruzar aqui na quatro. E puxo desse lado e depois do outro lado a mesma coisa. Ó. E puxo. Volto a minha linha pra cá, a minha agulha pra cá, ó. Pra cruzar. Mais uma pérolinha número quatro. Cruzo. Coloco a minha linha pro outro lado. Passo na próxima número quatro. Desse lado. E passo na próxima desse lado. E puxo. Aí, vai fechando. Aí, você vai fazer todinho aqui em volta. Todinho. Aí, você vai dar um nó. E esconder o nózinho dentro da bolinha e cortar a linha e você vai ter esse lindo coração. E aí, você vai precisar de um elo. De chave... É... Uma argolinha de chaveiro e um elo. Ó. É bom você ter o auxílio de alicate, né? Pra... Que fica bem melhor. Tanto faz se você querer colocar aqui no meio ou aqui do lado. Aí, fica a critério de vocês. Um, dois, seis. Aí, fica a critério de alicate. Deixa eu pegar o targolinha, que essa aqui não deu certo não. Prontinho, você aperta bem, aperta bem pra não correr o risco de abrir. Prontinho, pessoal. Olha que lindo esse coração. Olha que lindo, lindo, lindo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas que eu dei. Aqui na minha região, esse chaveiro com a pérola número 8, eu vendo a R$10. Esse aqui, com a pérola número 6, eu vendo a R$8. Mas isso varia de região pra região, né? Como também eu compro a pérola no atacado, então dá pra me vender por esse preço. Na número 5, eu ainda não tinha feito pra vender, mas eu vou tá fazendo porque ele fica mais delicado, né? Menorzinho. E o brinquinho também é a primeira vez que eu faço. Não sei se vou fazer pra vender, mas primeiro eu vou ter que adquirir as bases, porque essa aqui eu tirei de um brinco meu. Então, eu vou ter que adquirir essas bases, né? Pra poder tá confeccionando os brincos. Ou colocar no anzol, como eu dei, né? A dica do anzol também dá certo. Agora, anzol eu tenho bastante. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.